Música E aí galera, vamos dar um problema na instalação aí Tô chegando por cima, tá arrumado aí Não é problema se continua o vídeo aí, na instalação aí E aí galera Nós o BR-101 Como se diz, é o que liga né Nossa quarta-feira aí cara, tem muita chuva aí pessoal Esse dia pra trás aí, agora deu uma encheada aí, mas tá bem frio aqui, entendeu? No sul aqui Frio mesmo, bastante frio E nós, na luta do dia aí Agora são quatro horas da tarde aí Olha o movimento intenso aí, ó Agora a chuva parou e veio frio com força mesmo Mas vamos que vamos galera, é isso aí E aí galera, nós aí na luta Acelerando sempre aí Vamos junto aí, pra frente aí a gente emenda mais um vídeo aí Como se diz galera, tem que ter paciência Calma aí, tranquilidade Rapaziada que vai começar aí, ó Deixa eu ver aí, tem que ter paciência Pra tranquilidade que vai enxergar lá Achei de fila, ó Aí em cima, tá vendo? É a ideia de 21, tem que passar marginal Pra marginal, viu? É sempre assim pessoal Quem dirige, tem que se acostumar aí Pode ir se acostumando aí que é o que é assim Nossa, que tacão aí aqui E aí galera do canal Não vou deixar, né? Deixar aqueles tal pra vocês aí, ó E é assim Tem dia que é chuva Tem dia que é sol Tem dia que é frio Mas a gente nunca desiste, entendeu? Tem que ser forte aí Acreditar sempre, desistir jamais Dá só pra vocês aí Vamos que vamos